Música Vamos ser um pouco breve, porque, logo mais, nós vamos estar inaugurando a Praça do Dedezenho Dando de presente a todos vocês, a todos nós que moramos na Península Itapagi Dando de presente, né, algo no tal faz parte da nossa história a partir de hoje Prefeito, várias vezes, várias vezes, eu não sei o motivo, mas hoje eu quero esclarecer Eu tenho um projeto aprovado na Câmara Municipal de número 56, barra 2015 Que deu origem a esse projeto que hoje está sendo considerado o melhor projeto social na América Latina Projeto Bora Melhor O projeto que hoje estamos dando qualidade de vida às famílias carentes na cidade de Salvador Tenho orgulho, porque esse projeto veio de vereador que tem tudo a ver com a sua raiz, a sua cultura, o seu cotidiano E que tem um prazer enorme de morar nessa comunidade da Cidade Baixa Eu queria justamente que tivesse algum reconhecimento dos meus pares Porque esse projeto é projeto de indicação desse vereador que gostava E só quem morou em cima do barraco, em cima de uma parafita Com parelho de papelão e telhado de plástico Tentando dar um sustento de sua família que tinha coragem E o senhor teve mais coragem do que eu Porque eu fiz o projeto 56, barra 2015 O senhor sancionou e hoje o senhor faz parte Dessa diferença pelo social Eu fiz 30 anos de trabalho social Agora em dezembro de 2017 Eu disse, eu vou pedir licença para comemorar Fazer várias atividades e vou voltar 2018 mais forte E o senhor me faz hoje ficar mais forte